Fala galinheira, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft de férias, junto com o Duuuuutiu. Cadê tu? Sabe, galerinha, Duuuutiu. Tô aqui, estou na árvore aqui, LG. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. A gente tá numa floresta, todo lugar tem árvore. Qual árvore dela é? Aqui ó. Volta, volta aqui ó. Nós construímos aqui agora ó. Sobe a rampinha aí. Ah. Olha eu aqui. É, galera. Então, LG, acabei de fazer esse cubiquinho aqui pra gente ó, pra gente dar uma olhada como que tá a região. Sobe aqui pra você ver. Mano, é o ponto mais alto da nossa casa, véi. Deixa eu ver. Vai ter churrasquinho na laje aqui? Uh, dá pra a gente fazer o que a gente quiser aqui, véi. Olha que lindo. Cês sabem que eu gosto de churrasquinho na laje, né? Odrete, eu sei que tá um tempinho sem essa série no canal. E eu não sei nos seus vídeos, mas no meu o pessoal tava cobrando. Tava no seu também? Ó, o pessoal tá cobrando e o pessoal tá gostando da série, LG. O pessoal tá apoiando com muito comentário, muito like. Então, galera, não pode parar de deixar comentário e nem like, né, LG? Ah, agora aqui ó. É mais culpa minha, então deixa eu explicar aqui. Não tá tendo muito vídeo, por causa que eu tô tendo muita coisa pra fazer nesse dezembro. Eu tô tendo que sair de casa quase todo dia e fazer muita coisa. Aham, sim. E também, gravar, gastar muito tempo. Então, se for gravar com o Deletinho, a gente gasta muito, muito, muito tempo e a gente não consegue fazer vídeo suficiente pra postar em dezembro, né, Dolete? Teve um dia que ele saiu. Teve um dia que você saiu e você foi fazer a unha, né? Aí não deu pra gravar. É, fazer a unha do pé, né? Mentira. Ó, mas então, ô, Delete. Ó, eu não sei se você sabe. Você não sabe, né? Porque a gente nem se falou hoje, ó. Pra você ver como o bagulho tá... Ô, Delete, que horas são? É seis da tarde. Quase seis horas e o LG acabou de chegar em casa pra não gravar. Eu acabei de dar o primeiro oi pro Delete, gente. Pra você ver como tá corrido o negócio. Mas então, Delete, eu não sei se você sabe, mas mesmo botando nessa correria, esse é o segundo vídeo de hoje, acredita? Eita, você tá gravando bastante vídeo, verdade, né? Eu tô me esforçando muito pra não faltar vídeo nesse finalzinho de ano aqui. Então, ó, hoje saiu o nosso mundinho, então passa aí no canal aqui no View. E, Delete, eu preparei uma coisinha legal pra gente fazer, cara, e você vai gostar. Cadê? Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê? Tá aqui nesse baú, abre aqui. O que que é isso? O que que tem aqui, LG? Só lá aqui, ó. Não, só pega um pouco de pedra, só por garantia. Nós vai explorar o Genki amaldiçoado, Delete. Ah, que das madeiras lá, LG? Uhum, quero ver o que tem nele. Ah, já tinha pedra. Bora, bora, bora que eu tô curioso também. Então, mas antes, eu queria fazer alguma coisinha antes. Porque, ó, primeiro eu quero dar um mergulhão aqui, ó. No ar e corre. Pula, pula, pula. Vai, 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 segura. Tu me deu uma espadada ou uma ardidinha. Ô, Delete, então eu acho que a gente podia fazer uma forma de comida mais pra frente, né? Tipo, não agora. Vamos deixar pra outro vídeo, mas, ô, tá precisando, né? Ô, verdade, velho. Bora, bora sim, mano. Porque a gente tem que tá com a barriga cheia pra evoluir, velho. Vou colocar com o burrinho mesmo, velho. Vou desgama. O burrinho não aguenta pular dois blocos de altura, velho. Não, quebra aí, quebra aí. Eu não lembro onde que era o Chunky amaldiçoado. Você lembra? Eu acho que é só seguir reto aí, velho. Segue reto aí que eu acho que você vai dar de cara com ele, velho. Eu não lembro. Eu acho que era pra cá, Delete. Boa! Vem cá. Eu tava dando uma olhada nos comentários, mano. A gente pediu pra galera comentar, tipo, o que que são aquelas funas, o Chunky. E eu não vi ninguém comentando sobre, tá ligado? Ó, eu vi um maninho. Ele falou comigo que a funa serve pra coisa de encantamento, mas eu ainda não tenho certeza. O pessoal podia comentar, né? Ô, e por falar nisso, Delete, Joana ganhou a votação. Cadê você? A Joana? Vai ser Joana e vai ser aquele bloco de podes, ó. Nós temos que arrumar ela, hein? Lua, verdade. Vai fazer o parzinho com o Joana. Tá com a bonita, hein, Joana, com a bonita. Ó, pra quem não lembra, eu e o Delete tá procurando uma namorada pro Joana. A gente decidiu que o nome dela vai ser Joana. E ela vai ser aquele bloco de podes, ó. Tá aí um na tela aí pra vocês saberem qual que é o bloco de podes, ó. E ó, Delete... É bem fácil de conseguir o bloco de podes, ó. É só colocar a madeira de pinheiro, né? Aí nasce um monte de Joana. É, mas tem que fazer que nem o Joana. Tem que pegar com o Silk Touch, né? Pra fazer o bagulho bonito. Nossa, a gente vai ter que arrumar Silk Touch, então. Então, ó. Ó, mas vai que o Madação ajuda a gente nisso, né? Ó, Delete, tem mais burro aqui? Pega aí, pega aí. Olha, eu acho que... Vai, eu vou dar ele burro contigo. Delete? Olha. É o meu passar. Eu tinha dado o nome pra ele? Não, né? É o passaro. É o passaro. Pega o passaro. Será que ele anda comigo e com o burro? Não. Ah, ele não fica em cima junto com o burro? Ah, que louco. Ia ficar mó maço, você. Ia ficar legal, né? Eu vou... Ia ficar mó maço. Burro carregando outro burro carregando um passarinho. Que da hora. Ó, Delete, verdade, você me lembrou. O pessoal tava falando pra gente pegar um pouco de melancia aqui, que parece que é importante. Ué? Então, ó, vamos pegar aqui e levar nosso burinho. Importante pra quê? Fazer suco de melancia? Bora, toma. Leva duas aí. Valeu, Gê. Oi. Olha o outro de melancia aqui, véi. Tô pegando só um pouquinho. Ô, eu tô achando que não é pra cá o negócio, cara. Eu não lembro. Eu acho que era pra cá, Delete. Oh, será que não? Calma, cadê nossa casa? Bora se eu casar primeiro. Onde que é o sul e o norte aqui? Vamos subir na casa e vamos tentar achar por ela. Ô, Delete, a vida é boa, né? Fica de noite, começa a chover e tu não consegue entrar no jogo. E, ó, ô, Delete, enquanto você se ferra aí, ó, eu queria falar com o pessoal o seguinte. Ô, o que você acha da gente só andar de burrinho na série? Desafio aí, desafio. Só esse vídeo bater 7 mil likes, não é só um episódio só de burrinho. A gente vai ter que dar um jeito. Mas vai ser todo só de burrinho já, não é? Ou não? Eu não sei, véi. Ô, não, não, não. Melhor então, olha aí cá. Todo mundo comenta... Não, pior que é verdade, todo episódio eu tô com um burrinho mesmo. Então, eu vou ficar com esse aqui também. Todo mundo comenta o nome pro meu burrinho e eu vou escolher... Não, 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 melhor. Todo mundo comenta alguma coisa. Eu vou escolher o nome de algum de vocês pra ser... Ô, maldade, Alixir, maldade. Não, não é por causa que o nome dele é burro que ele é burro, entendeu? Essas aparências enganam, Delete. Ele pode ser super inteligente. Se o vídeo bater 5 mil likes, eu faço uma trollagem com o Deletinho. Que ele vai sofrer até o final da série. Eu não vou falar o que que é. Ele vai ficar perguntando que nem idiota. Eu aposto... Eu tenho certeza. Não vou falar. Pode perguntar quando parar de gravar. Não vou falar. Se bater 5 mil likes, eu faço uma trollagem. Que o Delete vai ficar muito, muito, muito bravo. E ele não vai ter o que fazer. Vamos deixar o like aqui. Mas é por mim. Estão matando eu? Ó, nasci aqui. Ai, meu Deus do seu corpo aqui, Alixir. Então, a questão é. Você vai querer morrer. Tá. Ó, Delete. Você não vai acreditar. Olha pra frente. Nossa. Tá achando, né? Tava diante de nossos olhos. Delete! Se eu morro, eu te mato. Se eu morro, eu te mato, mano. Como? Como? Você ia pro modo de espectador? Então, é que eu tô roxando o mapa. Então, se eu morrer, você não tem como jogar isso aí. Dá pra ir a pé, Alixir. Dá pra ir a pé. Você vai a pé mesmo? Não vou levar o cavalo, não. Ah, eu vou a pé. Eu tô pegando aqui. Eu peguei todas as ferramentas básicas. Eu não peguei escudo, cara. Eu também nem... Mas nem fez escudo ainda, Alixir. Olha aí, ó. As madeiras amartçoadas aí, ó. Pra que que serve isso aí, sei lá, viu? Alixir, ó. Você viu aqui, velho? Olha o tamanho dessas madeiras, velho. Ó, eu queria saber se tem um espaço de um chunk aqui dentro. Vamos contar. O que? F3 mais H, pra coisa lá? Não, por causa que... Eu lembro que a gente tinha feito isso, mas tava fora. Então tem que ter um, dois... O chunk é dezesseis. Então ele não é do tamanho de um chunk. Não é melhor a gente acabar pra baixo pra ver se tem alguma coisa? Ou quebrar essas madeiras? Ó, eu tô ouvindo barulho de lava aqui. Eu não sei o que tem. Vamos tirar essas árvores aqui. Depois vamos ver o que mais que a gente acha. Vamo lá, vamo lá. Eu quero quebrar um tronco. Eu quero quebrar, velho. É um pilar aqui. Cadê, cadê? Cadê você? Eu quero filmar. Vai. Quebra mais pra debaixo. Nada aconteceu, velho. Mas a gente não vai até a Belly Rock essa madeira? Quebra-se debaixo aí. Verdade, né? Deixa eu ver. Ué, ué. Não vai não, velho. Tinha um pra baixo só. Tá, tá, tá. Deixa eu ver aqui. Agora que você quebrou ele tá seguro, eu quebro. É, aí eu ia morrer e você ia ficar aí, né? Essa era a ideia. Não sei se tu desse merda. Verdade, se você morresse não dava mais daí, né? Eu vou quebrar se espirar aqui, velho. Vai quebrar tudo? Acabou longe demais aqui. Vai formar madeira? Você não quer cavar pra baixo, não? Porque vai que tem alguma dungeon aqui. Isso aqui, como se fosse uma silanilização. Ah, eu vou cavar na água aqui então. Mas daí você vai morrer afogado, jumentinho. Ah sim, ô, gênio da lâmpada. Ô, Delete, mas agora que eu prego pra pensar, eu devia ter escutado o seu conselho, mano. É que você não fechou direito, né, ô. Pode cavar agora. Tu negociou as lavas. Calma, calma. Vai na... Ué, porque tem folha aqui embaixo. Por que que tem folha? Cuidado. Nossa, LG. Que que é isso aqui? Nossa, tá meio vermelha aqui, não tá? Essa pedra, olha aqui. Você não tá? Tá, 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 tá. As pedras tá de uma cor... Não, as pedras tá de uma cor diferente, tipo, de verdade. Calma. Editor, tira a correção de cor do vídeo rapidinho pro pessoal ver. Ó, gente, a gente dá uma mexida nas cores do vídeo pra ficar mais bonita pra vocês verem. Então, deixa eu explicar pra vocês como que é normalmente, ó. Essa é a cor do Minecraft sem ele mudar nada na cor. O editor não tá mudando nada nessa parte. Deixa eu mostrar alguma pedra lisa pra vocês. Essa é a cor da pedra sem correção de cor, gente. O editor tá tirando toda a correção de cor. Não tem nada mudando, né? O que eu tô vendo é o que você está vendo. É assim. Aqui é como tá a pedra aqui. Lembrando que não tem correção de cor. Tá vermelho aqui e aqui tá cinza. Eu acho que você fala demais e não mostra nada. Minera ela aí pra nós vir. Eu vou quebrar, vou quebrar o que eu queria mostrar. Bom, agora, editor, pode voltar a correção de cor pra deixar o vídeo super lindo pro pessoal. Agora, vou explorar aqui, Delete. Agora que eu já mostrei pro pessoal, que eu queria que o pessoal vesse também. Aqui tem coisa, Delete, que só a gente vê no vídeo, né? A pessoa acaba não vendo. Eu queria que o pessoal vesse também. Ih, é uma pedra diferente, Delete. Tá podendo construir com ela? O que isso daí? O nome dela é Slat. Tu já viu ela em algum lugar? Não. Nunca vi essa pedra no Mine? Ela é meio cinzinha, né? Dá pra fazer esse jolo de pedra dela? Dá pra fazer a versão polida? Ah, dá pra fazer o jolo de pedra dela, Delete. É bonita. Bom, se alguém souber alguma coisa dessa pedra, comenta aí, gente. Sério. Ô, Delete, aqui mais pra baixo tem uma caverna. Tô esperando você pra explorar, cara. Vai vir ou não vai? Espera aí, eu tô chegando. Mas vem esse mês ainda, que você tá enrolado hoje, hein? Ó, você viu aqui o tijolo de pedra, Delete? Ah, até que é bonitinho, vai. Antes de te botar pra gravar, você tava xingando a pedra de feio? Não, mas eu... Dá mole. Mas tu é muito falso, meu Deus do céu. Ah, não tá gravando? Ele vai lá xingar pedra. Bota pra gravar. Eu tava zoando, né? Bonito assim. Cadê a sinceridade, Delete? Cadê a sinceridade? Fica preso aí, vai. Ó, Delete, eu tinha visto essa caverna aqui cheia do slat, né? Slat, slat, slat. Que que é isso, rapaz? Slat, slat. Ô, você viu que tem clay aqui? Ô, Delete, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco blocos. Você tem que escolher um aleatório. Só um. Você só pode quebrar um e tem que fazer sair água dele. Só um que você pode quebrar, vai. Boa. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Boa, toca aí. Aqui também, aqui também. Não, não, para, para, vai. Anarquia. Tá, vamos explorar essa caverna. Você não quer minerar esses blocos? Não, achei mal bonito, velho. Falso demais, meu Deus. Vamos descer o slat, slat. Ô, nossa. É uma caverna de slat aqui, Delete? Nossa. Ô, tu fez uma coisa boa. O quê? Olha aqui, eu vi quando você me bateu. Sabe até um morcego lá dentro. É um buraco de slat, Delete. Nossa. Oi, LG. Deixa eu ver. Uh. É de... Como que é nesse bloco mesmo? É de orito essa caverna. Mato, Deletinho, não. Vou morrer. Calma aí, calma aí. Me protege um pouco, meu. Protege um pouco. Você que botou a lanterna aqui, louco? Cadê aí? Aqui, ó. Não era pra botar nada, era pra ficar na minha segunda mão. Ô, vem cá, Delete. Ô, cadê o C? Nossa, aqui é da hora, Delete. Nossa. LG Creeper. Meu Deus. Nossa, sorte de ele tava bravo comigo. Eu tava dentro do Creeper, LG. LG, eu ouvi a morte. Calma, tem outro Creeper aqui, Delete. Acabou? Taca tocha nesse trem, Delete. Acho que sim. Ah, ah, ah! É, né? Tô com o meu coração. Eu tô com o meu coração. Não tô zoando. Corre. Delete, não deixa ninguém... Não explode. Não explode Creeper, pelo amor de Deus. Tá, calma, calma. Tá tudo sob controle aqui. Eu não esperava. Minha armadura quebrou? Não, por que isso aconteceu, então? Sai daí, sai daí, sai daí. Eu tô com um coração, Delete. Deixa eu preso aqui, por favor. Deixa eu ver como que tá as coisas ali. Tem que botolinho tudo aqui, velho. Eu tava com medo. Caramba, eu e o LG acabamos de ver nossa vida durante... Passar durante nossos olhos. Mas, Delete, só tem Creeper nesse belma de slat aqui, mano? Cadê? Delete, esse criete não para de me matar, mano. Delete, olha como que tá aqui o teto. O teto é cheio de folha. Calma, eu vou... Calma, eu tô... Realmente, aquele negócio era um sinalizador, velho. Porque olha como que essa caverna é. Uh, faz sentido. Olha pra cima. Olha que bonito aqui, Delete, essa caverna de slat. É um lugar bonito, né, velho? Cheio das folhas no teto. Aqui não tem nem nome, eu já tô dando nome pro negócio, né? Aqui é a caverna de slat. Vamos chamar de Utopia. Utopia. Nossa, mano, nada a ver com uma Utopia daqui, mano. Utopia é um lugar bom, Delete. Aqui é a gente... Oitenta e... Não? Delete, vem cá. Tô indo. Cadê você? Aqui, aqui, aqui. Sobe aqui. Olha que lindo. Nossa, tem... Caramba, verdinho, né? Ixi, olha os esqueletos. Olha os esqueletos. Olha, tá ali calcinha ainda. Delete. Ai, ai. Eu tenho uma sugestão. Fala. A minha sugestão é a seguinte. A gente iluminar a caverna de slat aqui toda pra poder explorá-la com calma. Não, eu também topo. Só que a gente precisa de... Ó, vamos catar carvão. Precisa de carvão pra fazer mais tocha. Eu já iluminei metade do lugar que eu tava. Eu até coloquei os blocos aqui, ó. Tem muito que eu perdi. Tem muito que eu perdi, velho. Ó, eu coloquei os blocos aqui pra não dar pra voltar. Você iluminou todas as partes que você conseguiu? Iluminei. Eu tô com uma ideia meio nada a ver, cara. O quê? Eu não sei, tipo... Ó, pensa comigo, ó. Aqui tem folha. E em cima tem jungle. A gente veio a marcação lá do bioma. E tinha uma caverna. Mano, eu acho que deve ter mais alguma coisa aqui. Tipo, papo 10. Vamos explorar então, ué. Tá, ó. Vamos cavar pra baixo mais ou menos só. Tipo, nesse bagulho de slat aqui. E nesse de mob spawner. Vai que a gente acha alguma coisa. Ah, então, ó, delete. Então a gente vai cavar pra baixo aqui no slat, slat. E no bagulho de mob spawner. Você quer cavar em qual dos dois? Vou cavar no slat, slat. Slat, slat, slat. Tenta chegar, tipo, num bom senso. Tipo, chegar bem no meio dele. Eu sei. Cavar pra baixo, rapaz. Eu sou da época do Monark. Ah, então é bom. Então é bom que você aprendeu. Tá, vamos ver. Você vai chegar bem primeiro aqui. Ô, cuidado, pô. Liga o ouvido aí, delete. Pra não cair na lava, hein. Mano, eu falei. Nossa, delete. Ok, deixa eu subir. Pera aí. Eu quase caiu na lava. Ah, você quase caiu na lava? Olha aqui pra mim. Olha aí, deixa eu ver. Cuidado, segura o shift. Eu ouvi antes e me protegi, mas... Nossa, entendeu? Tem uma caverna aqui perto. Tem um esqueleto por aqui. Achei lava aqui. Não dá pra me apanhar a bola. Eu tô ouvindo um esqueleto morrendo aí nessa lava. Delete. Que? Ajuda. Onde você tá? Aqui, tá preparado? Para de subir, para de subir. Quem diria, delete. O Slat Slat era real. Aqui, ó. Tá um... Ó, vem cá. Slat Slat Slat. Quebra aquele Slat ali da frente. Cadê? O de baixo. Slat Slat Slat. Calma, calma. Bota a tocha. Calma, ó. Abre aí e vamos entrar no já. 3... 2... Já! Vai! Já! Vagabundo! Tá, aqui vai ter as runas também ali, gente. Ó, eu peguei uma runa cinza e mais uma cela. Pra gente ter mais um cavalo. E você? Runa azul e qual mais? Eu peguei duas runas. Você pegou a runa azul e qual outra que tinha aí? Runa blue. E a runa ciano. E a ciano. Ah, acho que a gente tem quase todas essas cores já, né? Pô, legal que tem um bobe spawner. Tirei print das coordenadas, só por garantir. Ô, delete. Tem muita coisa que dá pra gente fazer. Agora que a gente nos deu a cagada deixar esse spawner e achar aquela caverna de Slat Slat Slat. A gente pode explorar os outros chunks amaldiçoados e ver o que tem neles. Mas, eu pensei uma coisa que a gente tá com uma dificudadinha, Deleter. O que? O que você pediu pra mim meio minuto atrás? Comida, véi. Comida, gente. Vamos dar uma solução nisso? Dá pra lá fazer uma farm de osso pra pegar e fazer uma plantação de comida muito doida. Ô, isso é bom. Vamos também dar uma olhada se dá pra usar a runa pra fazer alguma coisa. Eu não sei mais. Ô, a gente tem que dar um jeito urgente de conseguir comida. Que tá sendo um problema real. E eu tinha um montão de bão ou carne no começo do episódio. O que aconteceu com eles? Já foi tudo? Caraca, foi rápido. Então, véi, eu só tenho dois peixes aqui. Três peixes, na verdade. Ó, então eu acho que é uma boa a gente voltar pra casa enquanto tá a segurança ainda, né? Cê matou os peixinhos. Então, isso aí, Deleter. Fica aí com os outros monstros. Boa sorte. Agora, ô, Deleter. Então, essa farm vai ficar só pro próximo episódio. Quem viu até aqui, comenta... Slat Slat. Escreve assim o Slat. Slat. Comenta Slat Slat Slat. A gente vê no próximo vídeo. Não esquece de comentar um nome pro meu burrinho. E quando o vídeo do Deleter sair amanhã, comenta o nome pro dele. Então, o próximo episódio é no canal do Deleter. Link na descrição. O anterior foi também no dele. Então, um no meu, um no meu. Um no meu, um no meu. Então, pra assistir, você tem que ser inscrito no canal do Deleter. Esqueci de falar no começo do vídeo. Mas passem lá. É nóis. Falou e Slat Slat Slat. Falou, galerinha do YouTube. Tamo junto. Se inscreve no meu canal.